Amém. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém. 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 Amém! 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 Te loucarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu quero estar Sinto as Teus pés Todos nós Te loucarei 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 Não importam Não importam as circunstâncias Te loucarei Te loucarei Te loucarei Te loucarei Te loucarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Pode fazer Infinitamente mais Do que pedimos Somente a Ti Somente a Ti Que a Tua poderosa Esteja Sobre cada pedido Sobre cada oração Sobre cada súbita Seja Seja Loucarei Porque sabemos Que o Senhor Pode responder A nossos pedidos O Senhor Pode responder Todas as súbrias No nome De Jesus Cristo Você diz A Ele Somente a Ti Somente a Ti A Língua Vamos lá Seja Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Estenda as Suas Mãos Nós vamos orar Para você ficar Nas sete Segundas-feiras de oração Pai Pai Em nome de Jesus Eu quero apresentar Cada pedido Nas Tuas Mãos Porque nós sabemos O Senhor É quem pode fazer Eu não sei qual motivo da sua oração aqui nessa noite Mas todas as segundas-feiras Nós temos esse pretexto De te dar esse melão Para você sete segundas-feiras Orar a quem pode responder Eu não sei O que você está colocando aqui atrás Mas eu não sei quem pode responder Estar aqui nessa noite Para responder cada pedido Para responder cada suplicação E eu quero entregar As suas mãos Nas suas mãos Cada pedido, cada pessoa que está nessa campanha De sete segundas-feiras Só o Senhor é Deus Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode responder Então eu consigo pegar-os Nas suas mãos No nome de Jesus Cristo Você diz? Amém! Nós vamos fazer agora Os nossos filhos e as nossas aferas Para eu apresentar essa mente E cada dia Dessa noite Nas suas mãos No nome de Jesus Cristo Você diz? Amém! Eu posso ler o cara Você traz o seu dia E o cara No nome de Jesus Cristo Amém. 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 É uma chave! Por que a gente tá onçando aí? Gente, cheira ali! É uma merda! Eu tenho caixa para mim, para a luz, para todos. Ai é isso! Tá bem no feminino? É a produção de gente para a luz! Olha aí ó. Então é tão grande com a nossa obra! Vamos, vamos, vamos. urgente, mas o coração Deus compartilha com você. Em nome de cada um sentado, cada rostinho que está hoje. Eu agradeço a tua palavra, a condição na nossa vida, que o Senhor continue a recompensa sem medida na sua vida, por ser um vaso homem. Você não tinha quando foi trovado, mas o momento nós cantamos. O Senhor deu uma promessa. Ele viu, faz muito mais na sua vida. E eu quero passar esse velho. Algumas mensagens estão gravadas, as outras eu mando a missão particular que eu não tenho como colocar. Receba essas cinco homenagens de coração. Fala meu pastor, eu e minha casa gostaríamos de palmoçar o Senhor com mais a mão de vida, que as bênçãos do Senhor derramam sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus, cuidar por ele e te amamos. Parabéns, pastor Adelson. Felicidades hoje e sempre. Parabéns, pastor. Te amo, eu e o Senhor Jesus. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor Adelson. Feliz aniversário. Deus abençoe a sua vida com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Em nome de Jesus. Parabéns, pastor. Tô com muitos anos de vida. Parabéns. Ô, pai, sou muito feliz pela vida do meu pastor. Meu pastor que é muito bravo, meu pastor que é lindo, meu pastor que é rico. Deus abençoe a sua vida. Muitos anos de vida. Beijão. Olá, pastor Adelson. É um dia mais especial porque é o seu dia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais se permitiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para você e para a sua família linda. Amém. Queremos deixar o nosso abraço, o nosso beijo para você, que Deus abençoe a sua vida. São os gratos a Deus porque você é um presente para nós. Glória a Deus pela sua vida e felicidades. Parabéns. Tchau, tchau. O velho ficou para trás. O velho está para frente, amigo. Mais de vida e saúde que Deus está conseguindo para o meu pastor, para o nosso pastor de Paraná. É verdade. E é muito legal ter esse pastor porque ele sempre foi uma felicidade na minha vida. Desde a primeira vez que eu pedi ele me carregou. Então, eu tenho muito obrigado para a igreja. Eu espero que tenham muitos anos de vida. Beijo. Beijo. A gente te ama. Viu? Que Deus te abençoe sempre. E aí, Mega Man? Tudo certo? Passando aqui também para desejar para você um feliz aniversário que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Tanto a sua entrada quanto a sua saída seja bendita por onde você for que Deus ilumine seus caminhos, os seus passos e que abram as portas. Deus te abençoe ao profeta Raposão. Eita glória! Parabéns, meu pastorzão! Muitas felicidades que o Senhor possa multiplicar suas mãos de vida, meu irmão. Para que o Senhor venha para desfrutar das maravilhas do Senhor todos os dias em nome de Jesus. Continua essa pessoa abençoada, nos abençoando sempre em nome de Jesus. Quando precisar, conte aqui para o seu amigo e nós sempre. Vão glória! Jesus! Ei, pastor Adelson, eu vim aqui para te falar, para te desejar feliz aniversário, que Deus possa te abençoar grandemente, possa abençoar a sua vida, a sua família, que venha mais e mais anos de vida e que o Senhor possa colocar você diante do teu altar. Então, assim, eu tenho que agradecer pela sua vida. Então, pastor Adelson, parabéns, e eu e a nossa família aqui estamos desejando felicidade, viu? Parabéns. Parabéns, pastor Adelson. Que Jesus abençoe os seus caminhos e que venha mais e mais anos, viu? Parabéns. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Vovô! Feliz aniversário, Pai, que Deus te abençoe, que te cubra de todo o mal e que você realize todos os sonhos da sua vida. Nós te amamos, viu? Muitos anos de vida! Parabéns pra vocês, meu filho, resgatada, querida, muita felicidade, muitos anjos de vida! Viva o povo! E aí, Pai, vem, só para te desejar um feliz aniversário, que Deus possa abençoe a todos os leis de sua vida, que você continue sendo esse pai incrível, que o senhor não só é carinho, mas também, o senhor é pro Ébio, pra Débio, pra Natália, pro Espúrcio, que você é pro minha mãe. Quero te desejar tudo de bom e que, por mais que não esteja aí, espero que que dê tudo certo. Fechou? Um grande abraço, meu aniversário, te amo muito, tá? E a Deus, você é da finalidade, que você é pro seu Senhor, que você é pro seu que você é pro seu emprego, com seu amor, te desejo um feliz, agradecer a Deus, pela infinita bondade dele, de te conceder mais um ano, reforçar, que nós somos muito gratos ao ano que está se fundando, porque com ele vieram muitos aprendizados, tem muitos momentos maravilhosos, outros, não é tanto, e me resta pedir a Deus pra continuar derramando graça, sabedoria, maturidade, neste novo ciclo que se inicia. Nós te amamos, Happy birthday pra você. Tá ficando coroa, hein, minha vida. Glória a Deus pela sua vida, viu, rapaz? É uma data muito especial e eu queria te dizer que da importância que você tem pra nossa vida, não é necessário disso. Quero louvar a Deus pela sua história, por tudo que você representa pra mim, pra sua família, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe, forte abraço, e vamos, vamos lá. mesmo não estando em Minas Gerais do Belo Horizonte, que está aqui no Nordeste, não ia esquecer do Senhor, de jeito, maneiro, diretamente, aqui de Sergipe, do Nordeste, brasileiro, quero desejar para o Senhor, no período do pastor. Feliz aniversário. Feliz ano novo, é isso mesmo, feliz ano novo, que Deus está proporcionando neste momento. Que Deus te abençoe, pastor, de Tua família, Tereza e do Nordeste, está mandando um forte abraço, que Deus te abençoe, Tua amor, obrigada por tudo. Bye, bye. Até a próxima. E aí, pastor da Deus, vai estar com o Teu amor, o Senhor que foi, o Teu felicidade, o que o Teu melhor que tiver nesse mundo, o Teu desejo, o Teu fruto, o meu coração, o Teu melhor que se abençoe, o Teu melhor que a gente está fazendo, sem deixar a gente estar, eu sou o Teu, te abençoe, tudo o que você representa para a minha vida, para a minha família, felicidade, Senhor. Pai, Senhoras e senhores, obrigada por tudo que ensinou a gente, e vim nascer lá para o Senhor. Beijo, tchau, tchau. E pastor da Deus, eu sou o pastor, eu sou o pastor, que você nos enviou, que você possa, grande luz, abençoar sua vida, sua casa, seu ministério, que as portas alivianciarem para a sua vida. Que você possa cumprir, em graça, e sabedoria, a cada dia. Nós desejamos de coração para você, um... Feliz aniversário! Amém! Deus abençoe você e sua carreira. Um beijo de coração. Amém! Deus abençoe você e sua carreira. Deus abençoe você e sua carreira. é bom! Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar. Mas a gente te ama, eu não sei, obrigado. Viu? Parabéns, Tia Adelso, que Deus te abençoe, eu te protejo, beijo seu coração. Tchau! Tietchan, eu estou aqui para te dizer que eu nem vou aniversário que Deus te abençoe muito. Estou com muita saudade de você. Te amo. Ei, pastor. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Sucesso e feliz. Aplausos 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 Amém? Quem aqui pode louvar a Deus como um amigo? Não é? A Lívia fala que nós vamos ter amigos mais chegados que irmãos. Eu tinha muitos produtos para estar em vários lugares, hoje como morreu para o aniversário. Aí minha esposa disse, vai para onde? Lá estão os meus amigos. Lá estão as pessoas. Você lembra quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro? E a família dele lá do lado de fora. E aí, falou assim, Jesus, a família está lá do lado da minha família, tem alegria. E a família tem que estar na igreja. E para mim é uma alegria estar aqui, queria agradecer a todo mundo da minha equipe. Eu tenho, na verdade, amigos que caminham comigo há 10, 15, 13 anos. Todo mundo que está aqui para voltar aqui, tem mais de 10 anos que anda comigo. E eu estou muito feliz, obrigado por cada um, por cada presente, por cada abraço, por cada oração. Esteja sempre olhando para nós, agradecer o pessoal que fez louvor, agradecer a Carla, ter dirigido isso tudo aí. E aí eu pedi para, só tocar as músicas que eu gosto, hoje ninguém cantou nada que eu gosto. Eu falei, vai cantar as músicas que eu quero hoje. Aí ela, tá bom, cantar as músicas que eu quero, só toco e montar. E eu fiquei feliz, muito bom. O mais legal foi a Cristina, né? Tá, tá, tá. Mas cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Valentina? Ei, Valentina. Meu Deus. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, Valentina. Meu Deus. Minha princesa, né? Que estava subida. Ah, depois ela vem. Obrigado, Caio, que eu trato ela. É a Valentina do teu coração. Minha princesa. Ah, mas só, aqui vem Lucas 8. Olha, você tem que ir aqui, que coisa é linda. Nossa, que isso. Você vem com o que é sábio? Você vai fazer uma oração para mim? Tá tão linda, olha, você tem que ir. Lucas 8, 40. Pode ficar sentado, mesmo que eu preciso cair em terra. Vou ler com vocês e dizem assim. Quando Jesus voltou, Lucas 8, 40. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à sua espera. Então, chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquilo. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava morrendo. Quando Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os olhos. Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com hemorragia. Ela havia gastado com os médicos, tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi procurar Jesus e tocou na barra de sua casa, dele. E logo o sangue parou de escorrer. E Jesus perguntou, quem foi que tocou? Todos negaram. Então, Pedro diz, mestre, todo o povo está rodeado. Rodeando ao Senhor, está te apertando. Mas Jesus disse, alguém que tocou, pois eu senti que de mim saiu do poder. Então, a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo. E a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo.